Ai, podemos fazer por cima do plástico molho? Não sei. Ai, deixa eu me arrumar aqui. Oh, meu Deus. Pronto. Pode passar. Nem fez estado. Vem logo, mamulê. Ai. Eu comprei outro anel pra mim. Precisamos da Harry depois. Não, foi estalinho. Você vai ter que ficar uns dias aí no hotel. Ai, eu vou ter que ir no hotel. No hospital. Ai, eu vou lá na minha hotel. Pra buscar a Harry. Pra ela ficar lá na recepção. Entendeu? Entendeu? Vou pegar minha sirene. Toma suas coisas. Adiós. Tchau. Tchau. Tchau.